Olá pessoal galerinha tudo bem com vocês aqui quem fala hoje estamos de volta com mais um videozinho aqui no canal de parque beyond você tá gostando da série tá não se esquece já me pedindo like se inscreve no canal caso você chegou aqui agora tá bom vamos embora para o vídeo de hoje gente tem algumas coisinhas que eu queria que falar para vocês é só que eu preciso relembrar uma coisinha do último episódio primeiramente tá para a gente é começar o nosso de agora eu tenho a falar para vocês que eu ia jogar um pouquinho off para tentar reajustar alguns valores alguns preços para ver se a gente conseguiria melhorar com vocês né os nossos ganhos né e eu fiz algumas melhorias e a nossa tração de chão mano ela pulou aí de uma média de 600 pra mano de vez em quando ele bate 2200 tá então esse é nosso pico a 2100 pai e fica nesse fluxo tá então mano deu uma melhoria gigante tá gigante aumentei o valor praticamente todos os brinquedos menos os últimos que eu coloquei lá em cima por um motivo tá esses brinquedos aqui na verdade eu acho que nem esses dois eu fiz tá os ajuste eu acho eu não me lembro mais tá gente mas eu sei que esses daqui com certeza eu fiz tá todos esses daqui eu fiz até esse daqui eu me lembro que eu fiz e por que eu não mexi nos outros porque eu não fiz a melhoria neles tá vendo eu não fiz a melhoria neles é porque não mostra porque eu não tenho pontos tá gente mas eu não fiz a melhoria nesses outros brinquedos aí eu falei putz eu vou dar um para o apisinho eu não vou tentar mexer porque eu eu me levantei uma certa dúvida em relação a e eu a fazer essa mudança agora quando eu vou isso será que vai qualificar ainda mais o brinquedo porque se isso acontecer é que é que pode me causar mano trabalho duplo tá então foi que eu parei para pensar e sobre isso cara como cinco pontos colpei um brinquedo eu vou lá e ajusto então isso deixa a coisa um pouco mais demorada e também não fica tão cansativo né pelo menos eu acredito que não é somado aí também eu peguei alguns pontinhos que eu tinha livre e fiquei dando para o apisinho aqui nos nossos os nossos funcionários e basicamente tá o que tem ali sobrando eu foquei nos funcionários isso melhorou um pouquinho aqui nosso desempenho na na questão de reparos eu tava com certo problema de manutenção em alguns aparelhos eu não tô ouvindo mais não sei se é por causa da agilidade dos caras também eu também tinha contratado eu não sei se foi no último episódio ou no ano penúltimo que eu contratei uma galerinha também mas funcionou tá pelo menos nesse ponto nossa grana também a gente tá com um saldo maravilhoso é eu não vou contratar mais ninguém caso eu precise eu só vou dar um aqui nos os salários da galera né e tem para tentar deixar todo mundo plotado todo mundo no máximo para ver esse negócio fica legal tá vamos lá primeiramente a nossa felicidade tá beirando aí cento vinte e um por cento como assim mano cento vinte e um por cento pode a gente tá com a uma demanda aí sendo atendida horrível tá cara energia mesmo tá sendo mano sessenta e nove por cento de energia eu acho isso muito baixo tá gente para a quantidade de coisas que a gente tem disponível só que eu também tenho que levar em consideração que muita gente quando chega no parque eles ficam muito tempo aqui nessa área inicial porque eles vêm para cá depois param aqui pega uma fila também no trem aí vem pega aqui outra comidinha pega ali um jantazinho e para aí vem para o lado de cá tá aí ele vai 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 brinca aqui brinca aqui brinca aqui aí aqui dá ruim aí aqui dá ruim aí quando ele vai tentar subir mano ele já tá zoado tá aí aquilo que a gente colocou aqui no meio já deu um para apzinho né ajudou muito mas mesmo assim tá tá bom então bom não deixa eu tentar mostrar aqui para vocês para vocês verem como como tá o roleplay né principalmente bebida ele é porque agora deu uma melhorada é uma melhorada porque eu eu liberei os cara aqui para trabalhar sob pressão tá porque tava meio ruim na verdade tava tudo aqui moderado acho que tava tudo moderado e alguns rápidos só que eu vi a fila mano ó a fila como tá tá uma coisa absurda aí mano bota tudo sob pressão aí porque não tá dando conta a o negocinho aqui da maçã do avô eu não mesmo não tá dando conta uma coisa incrível isso mas então galera eu saí distribuindo né aqueles pontos lá de bebida sempre estão cheios de bebida tá vendo cheio aqui ó cheio aqui eu tenho dois pontos que tem hora que fica muito cheio tem hora que não tem ninguém então tem uma variante uma variante aí que é esquisito tá mas enfim comida tá mais ou menos tá comida eu percebi que a galera não pede muito acho que é porque demora para os cara ficar como sentirem fome diferente de sede tá seria algo muito mais frequente pelo que eu deu eu consegui perceber mesmo assim não tá na situação muito satisfatória tá pelo menos nessa área aqui apesar que eu coloquei uma coisinha aqui de lanche então eu tenho uma fila dupla aqui uma fila de quem vem para cá e de quem vem para cá e eu tenho uma fila também que vai para lá e vem para cá tá vendo se vocês conseguem perceber a fila aqui tá tão grande que ele vai e volta aqui em cima do mesmo lugar do mesmo ponto para ser atendido nesse lugar aqui eu tinha reduzido isso aqui para ficar moderado velho porque não tem ninguém tá porque a galerinha com os brinquedos novos teve aquela onda de imigração que eu comentei acho que no último episódio né todo mundo foi para lá para cima depois todo mundo desceu e todo mundo veio para cá então tinha alguns momentos que eu tinha picos e muitos picos de necessidades que eu não consegui atender e isso ferrou muito tá de qualquer forma a gente tá com a taxa levemente positiva apesar de todos os pesares mas um dos maiores problemas aqui ó são a brinquedos tá então eles para a gente precisa adicionar mais brinquedos e por causa disso um dos motivos também que eu esperei um pouquinho para gente juntar aqui uns 20k né justamente para que a gente pudesse comprar nossa nosso nosso terreno terrenozinho aqui de 10 pau tá 10.000zão aqui e aí vai sobrar 13.000 tá gente esse episódio a gente vai fazer o seguinte lembra aqueles brinquedinhos lá que eu falei para vocês que eu ia colocar aqui nessa região então aqui agora a gente vai colocar todos os brinquedos que a gente não tem ainda aqui na nossa no nosso parque e eu vou tentar unificar nessa região com aquela lá de baixo né para gente ter uma conexão eu acredito que isso vai auxiliar muito para não ter esses problemas de migrações já que a gente vai pode ter né uma região circular se eu posso dizer né eles vão poder circular melhor aqui na região e ao invés de vir para cá depois descer depois sobe depois desce depois sobe e fica um negócio esquisito tá mas então é esse eu acho que vai ser um dos time-lapse mais longo da do nosso jogo da nossa gameplay porque eu vou tentar colocar os brinquedos tá roda gigante vai ficar aqui e tem uma outra que parece uma roda gigante que eu vou colocar aqui ou nessa lateral ou na outra é somado a isso também a gente vai ter que fazer a ligação fazendo essa ligação vou ter que colocar bastante e é bancos né Enfim essas coisinhas básicas que a gente coloca só não vou colocar nada em relação a comida alimentação nada em relação a essas coisas que a gente fez aqui embaixo né que seria tipo uma decoração paralela mas essa decoração paralela a gente vai colocar nessa região então mano vai ser uma uma terminada gigante beleza tô só dando o leota aqui do que a gente vai fazer então e vamos embora e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso?